o Lala olha meu povo galerístico tudo bem ai meu deus eu estava pesquisando meu primeiro eu agradecer de vocês ver os vídeos de vocês deixar os likes vocês coisa hoje dia que dia é que é hoje deixa eu ver aqui no papel que as luzes se faz assim não dá pra ver o que tá escrito do lado. Dia 13 de julho de dois... Não é 13 de julho, não interessa de que ano que é. O ano dia 194 do Coiso Gregoriano e o dia 195 do ano 26. Faltam 171 dias pra acabar o ano. O ano já foi pro brejo. Hoje é dia do... Onde foi dia do engenheiro florestal? Hoje é dia do engenheiro de saneamento. Dia do cantor e também dia mundial do rock. Um dia mundial que não é mundial. E um dia que não é dia. Não existe o dia mundial do rock. Segundo o que tá falando aqui no meu negócio. Os caras que gosta do rock vão falar que é mentira, que não tem coisa, mas enfim. Enfim. Tem uma mini historinha aqui. Porque no dia 13 é conhecido como o dia mundial mundial do rock. Não é dia mundial. É um dia mundial, mas é só no Brasil. Não existe o dia mundial do rock. Existe, não existe. Também tanto faz. A data é celebrada anualmente por causa do festival Live Aid. Eu não sei se é Live AID ou Live 8 de Live 8. Depois teve um outro Live 8 e foi esse negócio. Foi escolhido em homenagem a esse mega evento que aconteceu nesse dia, no ano de 1985. Eu não sei eu falar pra vocês. A celebração é referência a um desejo expressado por Phil Collins que esse fosse o dia coisado, o dia do rock. Mas é e não é. É e não é. É desse jeito. Ele que participou do evento e gostaria que esse dia fosse considerado o dia mundial do rock. O evento também ficou reconhecido por conta de grandes artistas como o Queen, o Mick Jagger, o Kit Richards, o Ronny Wood, o Elton John, o Paul McCartney, o David Bowie, o U2, e mais o The Who, e Stay Too Cold. E aí um monte de coisa, um monte de gente. O show aconteceu em Londres e também na Filadélfia, meio que paralelamente. No Brasil, começou com duas rádios. Pelo que eu pesquisei aqui. A rádio, cadê a rádio, gente? A rádio 89FM, a 97, que falou nas programações que era o dia do rock, os fãs abraçou e ficou que era coisado, mas não é. Porque não tem o dia mundial do rock, isso é comemorado só aqui no Brasil. É o dia mundial do rock, mas só aqui no Brasil, que é esse dia. Porque tem outras datas que são consideradas dias do rock. E aí nos Estados Unidos, em 5 de julho de 1954, é considerado 5 de julho, porque nesse ano de 1954, o Elvis Presley, o Scott Moore e o Bill Black gravaram uma versão de That's All Right, do Arthur Crudrup. Então ficou esse dia. Também tem o 9 de fevereiro, que foi quando os Beatles se apresentaram pela primeira vez nos Estados Unidos. E tem um monte de dia mundial do rock, que não é, hoje é o dia mundial do rock. Ai, meu Deus do céu. E esse negócio das rádios foi na década de 90, tá? 9 de julho também é uma homenagem a um programa American Bandstand do Dick Clark. Então, não sei. Vocês escrevem no comentário o que você acha, qual que é a verdade, porque as verdades que eu procurei, que eu achei, eram essas daqui. Então eu não sei qual é que é. Hoje é aniversário do João Bosco, da atriz Lilia Cabral, e também do Harrison Ford e do Murilo Benício. Pra quem não sabe, o Harrison Ford é o Indiana Jones, tá? Indiana Jones, e depois o cara faz o filme quando tá velho, estraga os filmes, que nem vai ter um Rambo aí e vai estragar também. No dia como hoje, morreu a pintura Frida Kahlo. No ano de... Nossa Senhora, ela morreu em... Eu achei que ela tinha nascido em 54. Ela morreu em 54, a Frida Kahlo. O Santos Dumont deu uma volta na Torre Efeu com o dirigível. O Santos Dumont é foda. O Santos Dumont era o cara. O Santos Dumont ninguém me ama. Se sair, depois os caras vêm com os Wright, não tem nada a ver. No dia como hoje, o letreiro de Hollywood foi inaugurado nas colinas de... Como é que chama a cidade? O letreiro de Hollywood foi oficialmente inaugurado nas colinas de Los Angeles em 1923. Faz tempo, hein? Tá em pé ainda, tá em pé. Tudo os filmes, os caras estragam o negócio, mas depois arrumam rapidinho. Olha, isso daqui é coisado, hein? O projeto Manhattan termina com os preparativos para a experiência Trinity, considerado o início da era nuclear, em 1945. Então faz tempo que os homens estão tentando estragar as coisas do mundo e matar as outras pessoas. Também. Cuba recebe os restos mortais num dia como hoje do nosso querido Che... Nosso não, né? Do Che Guevara. É porque é ser humano, então a gente fala nosso querido por causa que é ser humano, mas ele tinha umas ideias meio diferentes. Em 1997, ele chegou com os ossos dele numa sacolinha, falou, o Che Guevara tá aí, vocês querem que vocês queimar, se vocês querem enterrar, vocês querem o que vocês quiserem. E em 1990 foi instituído no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei de número 8069 barra 90, claro, do ano, de 1990. E hoje tem um monte de santo. Tem um santo aqui que tem um nome coisado, vou deixar por último, vou deixar por último para não coisar, tá? Dia de São Henrique II, essa daqui eu vou deixar por último, Santa Célia de Barbieri, Santa Tereza de Jesus dos Andes, eu não sabia que tinha um Jesus dos, tem Jesus em tudo quanto é lugar, mas tudo bem. Santa Mildreda, esse nome é coisado, mas vocês não viram o outro ainda. E Nossa Senhora da Rosa Mística, e também hoje é dia de Santa Cunegundes. Se tiver alguma mulher que chama Cunegundes que estiver vendo o vídeo, parabéns por si, hoje é seu dia, tá bom? Dona Cunegundes, então obrigado se ela tá vendo o nosso vídeo. Mas tudo bem, deixa um like aí, se ela não gostou que eu dei risada por causa do seu nome, mas tudo bem, Dona Cunegundes, se ela coisa o vídeo aí, deixa o like, deixa o comentário, deixa um dislike também, não tem problema. Se ela quiser se inscrever ou desinscrever, quiser falar mal do nosso canal para os outros, para os outros saírem também, pode ficar à vontade, Dona Cunegundes, não tem problema, tá? Então hoje é o dia que não é, hoje é o dia mundial do rock, que também não é dia mundial do rock. Vai ter gente que gosta de rock que vai vir aqui e escreve nos comentários aí, qual é que é a verdade? Eu achava que os pessoal falavam que era o dia mundial do rock, que era o dia do nascimento do Elvis Presley, mas não tem nada a ver aqui com o negócio do Elvis Presley. Tem o Elvis Presley aqui, mas é por causa que ele gravou o negócio lá com os caras, com a música That's All Right. E hoje também é dia do cantor, quem é o cantor? Se você gosta de música, escreve aí que você gosta. Minha mãe gosta de Amado Batista, eu não gosto muito do Amado Batista não. E também eu vou mandar um alô para a Ana Mirti Sonhadora, ela escreveu no último comentário, eu não escrevi, eu estou tentando lembrar de cabeça, a Alfa Leninha, eu só vou lembrar desses dois, Ana Mirti Sonhadora, a Alfa Leninha, a filha Dex e a Liana Mundi. A Liana Mundi falou que vai ter um negócio lá diferente no canal dele lá, então vocês gostam de passar medo, essas coisas? Vai lá no canal dele, o canal dele é coisado, de vez em quando eu falo nos vídeos dele lá também. Mas é isso daí, muito obrigado pelo like, pelo like que vocês já deu ou vai dar, muito obrigado pelos comentários. Ah, se você ainda não viu, eu já gravei a segunda prova do Big Tweet Brasil, vai ficar aqui ou aqui ou aqui ou aqui, vai ficar por aí, vocês veem a prova, vê mais um vídeo e vê mais outro e depois vocês veem o que vocês fazem com o nosso canal, ok? Então hoje, o dia que não é dia, o dia mundial do rock que só é comemorado no Brasil e não é comemorado em outros lugares do mundo, mas tudo bem, para ser um dia mundial, galera negada, tem que ser comemorado no mundo inteiro, mas não é coisado, mas tudo bem, é isso daí. Vou ter que tirar o coisa aqui, porque senão não dá para desligar. Aí meu cachorrinho está latindo, o Robin está coisando ali, estamos assistindo o Comet Central e a minha mulher está dormindo no quarto do lado e ela não assiste meus vídeos, mas eu acho que ela vai escutar esse e ela vai ver amanhã. Ok, ok, ok. Vamos embora. Até amanhã. Hoje é dia 13 e amanhã é dia 14, então estaremos aqui juntos novamente em pé.